vim aqui hoje fazer uma pesca de estilingue pra vocês aí mas felizmente esquecemos o suporte do do telefone aí ficou meio difícil pra gente filmar mas estamos tentando ver se a gente consegue filmar alguma coisa tem uma captura aí depois eu vou estar vendo o vídeo e ver se ficou bom que a gente postar pra vocês aí vamos que vamos galera vamos testar um jeito de ver se eu filmo e peço alguma coisa pra vocês nem que eu curo o peixe primeiro e depois eu dou um jeito de filmar aí tirando dentro da água pra vocês verem e é isso aí, boa pescar Fala galerinha fizemos uma captura aqui só que não esqueceu o suporte não teve condições de nós filmar a captura mas tá na linha galera Fala galerinha Fala galerinha Fala galerinha E aí Fala galerinha Olha os caralhos, olha o casal lá, olha os caralhos, olha o casal lá, olha o casal O macho bagulho é por casa minha, olha o casalho, olha o casalho, olha o casalho, olha o casalho Fiz a setinha ontem, fui lá testar, setinha aprovada, não tem furdura que ela não vai, ela não destravia a hora nenhuma Eu deixei ela com 24 centímetros, não solta, olha o resultado Um, dois palmas bichinha Eu só peguei essa também galera, porque eu não levei meu suporte de pôr telefone Então eu gosto de ir para filmar, então eu não ia pegar peixe para não filmar E é isso aí